Alguém me falou que você já tem um outro amor, mas eu não acreditei Me deu um sorriso, um aperto no coração e nem te explicar, eu sei Alguém me falou que você já tem um outro amor, tomara que seja verdade Me deu um sorriso, um aperto no coração, porque tamanha do eu dar Se for verdade, o que vieram me dizer, Eva eu vou enlouquecer Não faz isso comigo, Eva fiquei sem chão, não machuquei meu coração Se for verdade, o que vieram me dizer, Eva eu vou enlouquecer Faz isso comigo, Eva fiquei sem chão, não machuquei meu coração Eva, o seu amor eu não nega, se for partir então Alguém me falou que você já tem um outro amor, mas eu não acreditei Me deu um sorriso, um aperto no coração e nem te explicar, eu sei Alguém me falou que você já tem um outro amor, tomara que seja verdade Me deu um sorriso, um aperto no coração, porque tamanha do eu dar Se for verdade, o que vieram me dizer, Eva eu vou enlouquecer Não faz isso comigo, Eva fiquei sem chão, não machuquei meu coração Se for verdade, o que vieram me dizer, Eva eu vou enlouquecer Não faz isso comigo, Eva fiquei sem chão, não machuquei meu coração Eva, o seu amor eu não nega, se for partir então Me leva, não dá pra vir assim, Eva Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh